Foi há dois mil e vinte anos que Jesus Cristo nasceu. O céu brilhou e o mundo humano onde tudo aconteceu ainda segue sonhando com o bom menino Deus. Tudo começou com a estrela de Belém brilhando o céu e três magos indo vê-la com intuito tão fiel. Tal estrela ficou vista como evento para o mundo, para aquele que acredita que do grande Deus é tudo. E o mundo inteiro parou para ver um fato assim, o brilho que se mostrou para você e para mim. Hoje não se sabe ao certo o que fez o céu brilhar, mas se tem evento perto eu te convido a sonhar. Ano de dois mil e vinte, Júpiter e Saturno próximos, daqui da Terra que assiste, vendo daqui isso é ótimo. Dia vinte e um de dezembro, dia do solstício do ano, fica todo mundo atento para o que está esperando. Noite curta é em vinte e vinte, onde o céu volta a brilhar, onde o mundo inteiro assiste um evento a recordar. Já faz oitocentos anos que algo assim aconteceu e o mundo vai relembrando quando Cristo apareceu. A data não foi mesmo essa, nem ninguém sabe ao certo. Para início de conversa, tá bom assim, feito o verso. Dois planetas que se encontram fazem todo o céu brilhar e todos assim apontam o mundo volta a sonhar. Vendo Júpiter e Saturno fazendo estrela no céu, por um ano que foi tão duro eu retiro o meu chapéu. Veio Covid-19 e sondas foram a Marte. George Floyd morto comove para início do debate. Dois mil e vinte é o ano da engrenagem ferrenha, do sonhador e do astrônomo e o complexo se desenha. E se sendo algo divino, voltando a brilhar no céu, para quem, amigo, tu vais tirar o chapéu. Farás como os três reis magos, com bondade a se doar, quais serão mesmo os seus passos ano a ano a continuar. Dois mil e vinte foi histórico e o histórico termina. No Natal te dou meus votos, sejas uma boa vida. No Natal te dou meus votos, sejas uma boa vida.